Para a gente começar essa festa galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva, vamos lá pessoal, 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Maria, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela pessoal E quem está se dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas para a Roberta, para a Vera, para a Lúcia, palmas para os netos e para as netas, palmas para a família, palmas para os amigos E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera Saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer E Maria, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim Meu Deus que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Você vê que riram é porque pensaram Mas uma coisa você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito Mas muito amada e muito especial tem o privilégio de receber Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, Maria Às vezes é mesmo Mas não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento realmente em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da loucura de amor vão te entregar esse presente Afinal, um carro decorado, soltando fogos, entregando presente Minha amiga, qualquer Zé Ruela faz isso A nossa proposta é pegar o amor de toda a sua família e de todos os seus amigos E transformar tudo isso em algo visual Você pode ter certeza absoluta O presente que você está recebendo não é nenhum mico Muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família Amor, amor, amizade Mérito de uma mulher que os filhos valorizam enquanto essa mãe está presente Porque depois que essa mãe não estiver mais perto da gente Não adianta mais ficar falando Ai, por que eu não fiz isso? Ai, por que eu não fiz aquilo? A gente tem que sempre dar valor para a mãe da gente Enquanto ela está do nosso lado Olhar para ela e dizer Eu te amo Porque você pode ter certeza Muitos gostariam de olhar para a mãe e dizer Eu te amo E não tenho esse privilégio Parabéns de verdade Por você ser merecedora dessa homenagem E principalmente, minha amiga Uma mulher que consegue São mais de meia noite Uma mulher que consegue contar os seus amigos Em mais de uma mão É uma mulher privilegiada Porque essas pessoas estão aqui Não por aquilo que você tem Mas por aquilo que você é Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui Pode bater a palma Puxa a palma aí, meu querido O cara está falando no ouvido da menina aqui Vou mandar para você no seu trabalho Minha amiga, se ele mandar para você Aceita porque é bom demais Vai por mim Eu vou começar essa homenagem com uma mensagem Que mostra exatamente tudo O que você significa E representa Não só para sua filha Não só para suas filhas Mas para toda essa galera que convive com você Receba com muito carinho Porque tudo isso é para você Maria Fica tranquila Se o coração não aguentar Tem um trem que dá choque aqui Eu resolvo em 5 minutos Beleza? Então receba essa mensagem com muito carinho Minha amiga Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Para falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Com muita capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenagem rara Agora galera Todo mundo com as mãos para cima assim Levanta a mão todo mundo assim galera Eu vou colocar uma musiquinha E quem souber Solta a voz galera Alançando os braços galera Quero ouvir Eu tenho tempo Pra lhe falar Quero ouvir vocês Mas com palavras Não sei Alançando os braços pra ficar bonito Como é grande O meu amor Não sei Alançando os braços pra ficar bonito Não sei Alançando os braços pra ficar bonito A dedicação pra te dar esse presente Minha amiga Foi tão intensa Foi tão especial Parabéns Maria A dedicação foi tão intensa Daqui a pouco Daqui a pouco a gente cumprimenta Todo mundo vai te cumprimentar Deixa o pessoal passar com o carro aqui Para não atrapalhar Uma salva de palmas galera É Obrigado Obrigado pelo carinho Imaginamos que a senhora deve estar morrendo de vergonha Que muita gente deve estar pensando Essa família é louca E nós Nós realmente somos Somos loucos pela senhora Queríamos te dar um presente mãe Que ficasse realmente eternizado No seu coração E na memória de todos Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Uma mulher Pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Uma mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam A nossa referência de mulher Essa Essa foi a forma que encontramos Para te desejar Feliz aniversário Agradecemos a Deus Todos os dias Por termos o privilégio De termos a senhora Fazendo parte De nossas vidas De nossa história Amamos você Incondicionalmente E queremos do fundo do coração Vê-la sempre feliz Feliz aniversário Nós te amamos Puxa a palma aí agora Meu querido Eu queria chamar aqui A minha amiga Roberta Chega mais Roberta Vamos para a Roberta Aqui do meu cantinho Do telefone Eu sei que fala pra caramba Vamos ver agora Mas eu acho que você está muito sozinha Então eu queria chamar aqui também Chega mais Vera Chega mais Lúcia Estou bem pertinho Então estava combinado As vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone O povo morre de vergonha Então esse é o momento De vocês ficarem sem vergonha Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou dar uma força Para vocês Quer ver? Palmas para as meninas Que beleza Mãe 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 Só tenho algo a dizer Obrigada Por tudo Por toda a sua luta Por toda a sua conquista Suas filhas estão aqui Te amando Te desejando felicidade Por toda a vida E que Deus Te proteja A gente tem muitos anos de vida Porque você é o nosso alicerce A nossa conquista E dependemos muito de você Obrigada Então Eu não tenho assim Não consigo falar muito Mas Eu queria te dizer assim Mãe Que você é muito 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 importante Não sei o que seria da gente Sem você E te amo E te amo muito Demais Mãe Te amo Olha o depoimento de vocês Foi lindo Eu fiz uma homenagem Anterior a essa Que a hora que o filho Foi falar Ele falou assim Mãe me empresta Dez palmas Foi legal né Então vai lá e dá um beijo Um abraço Nesse presentão de Deus Uma salva de palmas Olha eu queria que viesse aqui Pelo menos um homem aqui Representando a família Pode vir Vem Diga mais Passou a mão de palmas Galera Cara eu fiquei muito orgulhoso Quando você levantou o braço Porque as vezes eu vou fazer isso Eu chego pro pessoal E falo assim Queria que viesse um homem E ficar um olhando pra cara do outro Assim ó E você não já chumba Parabéns hein Nossa salva de palmas galera Então É difícil começar a falar Porque Logo vem as lágrimas também né Junto com as palavras Então O que eu falava Minha avó Vó geralmente é a segunda mãe né Mas boa parte da minha vida Ela foi minha primeira mãe E Ela me ensinou o caminho Que tudo que tinha certo Errado O lado bom da vida O lado ruim Tipo me deu a escolha pra me escolher O lado Qual o lado que eu queria seguir Se eu queria ser uma vitoriosa como ela Ou um qualquer na rua E Geralmente Eu não falava Eu te amo Porque Não sei Não conseguia sair Tipo Se eu falava Não era de verdade Não era do coração Aí Agora eu descobri Que é bom Que é bom falar Eu te amo Que é bom amar Que é bom ser amado Então por isso Eu te amo Te amo muito Vai borrar Vai borrar Olha a minha cara querido Vai borrar não Já borrou Mas eu não tenho vergonha Parabéns Parabéns meu Não é toda mulher Que consegue fazer isso Em boa parte da sua vida Sozinha Mas olha pras suas filhas E eu espero Que o mesmo orgulho Que eu tenho de você Que eu tenho das minhas tias E da minha mãe Você tenha de mim também Porque você pode ter certeza Que se eu fosse um terço Da mulher que você é Eu já ia estar muito feliz Eu te amo Então vai dar um beijo Um abraço Nesse presentão de Deus Daniel Chega mais aqui Daniel Mas antes de você falar O galera vai falar Dá um parabéns aí Parabéns Parabéns Maria Parabéns a Maria Salva de palmas Eu acho que esses caras Aqui quando tem churrasco Deve ser o primeiro da lista Porque os caras São muito bem humorados E devem tomar todas também Daniel Eu vi que você estava Tirando uma casquinha Da Maria ali agora Então agora meu amigo Solta a voz E fala o que vem do coração Parabéns pro Daniel Galera Eu sou muito tímido Eu sei Mas eu posso ficar falando Horas e horas aqui Mas nenhuma dessas palavras Vai conseguir resumir O meu amor Que eu sempre sou a senhora Vão Sempre apoiando Eu sou muito tímido Daniel Relaxa que mulher adora ver eu me chorando Tô mentindo mulherada Então vai lá e dá um beijo Uma salva de palmas galera Olha eu não sei se eu vou cometer Uma gafe aqui ou não Mas a Maria tem alguma irmã Ou irmão Estão aqui Eu queria que viesse pelo menos um aqui É mesmo? Pelo menos um representando a galera Tem até um rapaz de camarote lá Dá um tchauzinho aí meu querido Tá cuidando do churrasco né É que isso Vem aqui pretinho Uma salva de palmas galera Se a senhora ficasse do lado da minha sogra Ela era irmã Eu adoro a minha sogra Então a gente dá um beijo Tira uma casquinha Todo mundo vem juntinho Uma salva de palmas galera Vem amiga Vem juntinho também Olha o que eu falei Irmão e irmã Eu achei que ia vir todo mundo aqui Quem vai representar? Ou vai todo mundo falar? Vamos fazer assim ó Quem quiser falar solta a voz Beleza? Eu desejo É que Deus abençoe ela Que ela esteja muito feliz Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Que é o nosso prazer É a nossa alegria Eu tenho a minha irmã De todo o meu coração Ela é uma irmã Muito querida de todos É uma irmã do coração É tudo na... A minha irmã Todo mundo Mas as minhas irmãs Todas elas Põe o presente de Deus Que Deus deixou pra nós E feliz aniversário pra ela Tudo bom Vamos lá Uma salva de palmas galera Como você chama? Nazaré A Nazaré tá assim Gente eu odeio foto Uma salva de palmas galera A minha irmã Não é só uma irmã Ela é uma mãe Ela é uma mãe Ela é uma guerreira Por isso minha irmã Eu te amo Parabéns Que Deus te abençoe A palavra da Maria Não tem muito o que falar Todo mundo já falou O que é que ela é Ela é uma irmã Maravilhosa Um ser humano Especial E um presente de Deus Eu te amo E parabéns Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Aplausos 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 Uma mulher batalhadeira Como eu conheço Desde pequeno Uma das mais velhas Da família Lutou muito Ela sabe quanto Ela lutou Pra chegar onde ela chegou Criou as suas filhas Praticamente sozinha Deu educação Corrigiu E fez o que a mãe deve fazer Por isso Minha irmã Eu te amo muito E te parabenizo Por esse dia maravilhoso Aplausos 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 Compra um violão E sai fazendo show Que voz tem Aplausos Aplausos Então vai lá juntinho Pertinho da Maria Uma salva de palmas galera Aplausos 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 Cadê o Francisco? Chega mais, Francisco Vem cá, confia em mim, Francisco Confia em mim, meu amigo Cadê o Francisco? Cadê o João? Está aí também? Dá a microfonia Confia em mim, Francisco Vem cá Tem até um cachorrinho aqui Tudo bem, meu amigo Francisco? Tudo bem Tudo beleza? O que você está achando da festa? Ela está especial Está vendo aquela mocinha ali? É sua filha? É minha filha Sabe por que ela está ganhando tudo isso? Porque é uma boa pessoa Porque quando a árvore é boa Os frutos são bons Se a sua filha está recebendo Tudo esse carinho Esse respeito E essa admiração De toda essa galera É porque o senhor Fez a coisa certa Com humildade Com força de vontade E venceu O senhor é um vencedor Parabéns Estou muito feliz de estar aqui Queria que o senhor desejasse Um parabéns para a sua filha Muitos anos de vida Com saúde e felicidade É nós Então vai lá e dá um beijo E um abraço Bem forte na sua filha Vai lá Francisco Vai lá devagarinho Estava pedindo para mim Chamar o João aqui Quem é o João? Chega mais João? Vem cá João Vem cá João Se botar um chapéu Fica o seu madruga Rapaz Vem cá João Vamos fazer o seguinte Eu acho que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Vocês não acham? Então vamos lá Espera aí que antes de você falar A Maria tem um rapaz Eu queria que vocês caixem Um pouquinho mais para trás galera Senão eu vou filmar Só a cabeça de vocês aí Junta um pouquinho mais para trás Pode ir mais para trás assim Até para mim poder filmar legal a Maria Vai lá meu querido Então casar com as filhas é espaço né Quero ver falar agora Vem o genro também É pequenininho pelo menos um genro né Palmas para o Seja Palmas para o Raim Ah então assim A gente vai agregado né Então É a família toda falou Os irmãos As filhas O pai né E a gente está para somar né Não só nós como Vemos familiares também hoje Isso significa Muito Acho assim É O quanto ela é especial para a gente né Todo mundo está aqui hoje por ela Nesse horário por ela Então assim Meu Não tem o que falar Assim é Ela é especial para todos nós Parabéns Maria Obrigado É agora é hora da verdade né É O que que eu tenho aí pode dizer da dona Maria Todo mundo fala que sogra é ruim Sogra é isso Eu não vejo isso dela Eu vejo como uma segunda mãe para mim Sempre me ajudou Sempre cuidou bem da família Como um todo Isso eu acho que a gente está fazendo para ela É um pouco que Todos conseguem fazer Mas eu acho que ela merece muito mais Agradeço a ela Você é uma filha maravilhosa E felicidade Que essa data se repita com muitos anos Parabéns Maria Maranhão Representado hein Minha amiga Maria Chega mais aqui Vem cá Palmas para a Maria Vem amiga Estou muito Estou muito feliz de verdade Muito honrado de estar aqui Acho que você é Merecedora de tudo isso mesmo Está vendo toda essa galera Olha o que eles vão fazer para você Quer ver? Palmas para a Maria Está muito fraco Mais palmas para a Maria Quem gosta da Maria não grita Eu Maria É Eu não tenho muita palavra assim para dizer Porque eu amo demais Minha filha É minha vida Então Meus genros Estão maravilhosos Meus sobrinhos Meus netos Meus amigos Meus parentes Minhas vizinhas Minhas vizinhas Estão maravilhosas Muito boas Para mim Eu amo de coração Eu agradeço todos Só tenho a agradecer Obrigado Seus vizinhos Os seus vizinhos São bons Que já é meia noite e meia Ninguém chama a polícia Então vai lá Juntinho da sua família Da sua galera Galera é o seguinte Eu vou colocar uma música E quem souber Solta a voz Solta a voz Mas canta bem alto Galera Quero ouvir Deixe comigo Parabéns a você Que já é meia noite e 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 meia É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-C-U-A-R-I-A-R-I-A! Aperta o salvação forte galera! E vamos cumprimentar a Maria galera! E vamos cumprimentar a Maria galera! E vamos cumprimentar a Maria galera! E vamos festejar! Só um livro de você querer! Minha felicidade! Salva o coração! Que a sua vida seja sinto e doce e emoção! Bate, bate, bate! É hora de cantar! Agora todos juntos vamos lá! Parabéns por Deus! Parabéns por Deus! Hoje é o seu dia! E dia é o seu dia! Parabéns por Deus! De novo a vez que a gente vai dormir É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tí, um Hoje vai ser uma festa 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 Já é o seu aniversário Vamos festejar os amigos de você E felicidade, amor no coração Na sua vida, seja sempre voz e emoção Bate, bate, sal, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é um seu dia, quem te ama é feliz Marabéns, Maria, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Todo mundo de frente aqui pra mim, galera Parabéns de verdade, Maria Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor, amizade Pra encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família da Maria Valeu, galera Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau